Salve galerinha da Crocs Games, estamos juntos novamente para mais um vídeo, eu sou o Crocs e hoje nós vamos aí batalha 3 da liga pokébola né, contra o impostor galera, vamos enfrentar aí este carinha que vem com os pokémons aí bem maneiro, vem com Machop, Joydude, Playfair, Hitmonchan, Hitmonlee, Gaston e também Drowsy, com quem ele vai vir eu não sei galera, então deixa seu like para nós irmos para essa batalha beleza, vamos lá, eu vou jogar meus pokémons aqui cara, vou começar com o Kangaskhan beleza, e dependendo do pokémon que ele vir, vem com Drowsy, dependendo do pokémon que ele vir, eu tiro né, claro, ele vem com Drowsy, leve 50, deixa eu ver, eu acho que eu posso usar aqui contra esse cara, ele é psíquico né, então vamos lá, vou usar o deslizamento de pedra, golpe de pedra não, metade do PV dele já foi praticamente tá, quase a metade né, e vai usar hipnose, vai fazer meu Kangaskhan dormir, isso é ruim cara, mas falhou meu Kangaskhan não, está com sono, quem não quer dormir, vou aqui deixa eu ver, posso usar o relâmpago ou o deslizamento de novo né cara, dependendo desse pokémon aí, vou usar o surfar, que é mais fácil de acertar, e também é muito forte o golpe especial né, os golpes especiais do Kangaskhan, mas esse surfar dele aí é fraco demais, tirou nada, não tirou nada do Drowsy, agora ele vai usar de novo aí, é algo para dormir, jogou aí ó, um comprimidinho aí para meu bichinho dormir, meu bichinho está dormindo agora, é complicado, ele deve vir com um apanhador de sonhos né, comedor de sonhos né, não lembro o nome do golpe, eu vou trocar aqui, deixa eu ver, acho que eu posso jogar meu Drug Tree aqui, para ver o que eu posso arrumar, posso jogar meu Drug Tree, ou enfim, mas o Drug Tree também, ele é muito bom, eu vou jogar o Drug Tree, ele é muito bom contra esses pokémons cara, devorador de sonhos né, devorador de sonhos né, devorador de sonhos né, não comedor não, devorador, vai devorar o sonho, mas não tem ninguém dormindo, então, essa é a parada, agora eu vou usar aqui o cavalo, eu acho que é o mais, o golpe melhor desse, desse pokémon cara, é o melhor golpe que tem, esse buraco, ele vai usar aqui o metodono, usou umas pedras, mas falhou, porque o meu Drug Tree foi para o chão, e agora ele vai dar o ataque, usou o cavalo, e vai tomar, toma um golpe crítico, tchau Drowns, foi para o Beleleu, mais um pokémon derrotado aí, na nossa lista, vamos ver aqui o segundo pokémon que ele vai jogar agora, jogou o primeiro Drowns, tá galera, então ele vai jogar o segundo pokémon, Clefair, Clefair cara, ele é muito chatinho, tá, o Clefair é muito chatinho, esses pokémons aí, eles usam Clefair, já falei isso aqui já no canal, Clefair, Chancey, o Diggy Punch, cara, são muito chatos de derrotar, até mesmo o Snorlax, que não vem também contra um inimigo, é difícil de derrotar, tá, mas vamos lá, vamos tentar aqui, vamos ver se vai ser útil esse cavalo agora, né meu amigo, vamos lá, Drowns, mais uma cepada, rapaz, arrancou, mas foi muito PV, arrancou muito PV, vai usar um ataque voador aqui, ele bateu, não entendi nada desse golpe do Clefair agora, mas tudo bem, vou usar aqui de novo cavar, né, buraco, beleza, vai usar o recuperar, vai recuperar, vai recuperar quanto de saúde, quase tudo, mas é sacanagem, recuperou quase tudo de saúde, é brincadeira, vai tomar outro dano então, vamos ver, a única, olha, mais uma porrada, a única coisa ruim do Dugtrio, né, e do Diggy, são os, é o Life, cara, o Life é muito baixo, muito baixo mesmo, tem 113 Dugtrio, level 50, contra 142 do Clefair, olha só, muita desvantagem, usou ataque aéreo, olha só, passando de fogo, usou ataque aéreo, mas não funcionou, esse é o Moltres, né, o ataque do Moltres, esse aí, vai usar o cavalo, e toma, menos um, o Clefair não deu pra você, Clefair aí, com orelhas verdes, não deu pro Clefair, vamos ver quem que ele vai jogar agora, o último Pokémon do impostor, opa, jogou o Judud, Judud é de pedra, contra o nosso amigo de terra, né, vamos ver o que que vai rolar, eu posso usar o cavalo também, né, eu vou usar o cavalo, e ver o que que vai rolar aí, rapaz, só tem medo do dom, esses pokémons desse cara, deve ser imitação mesmo dos outros pokémons, vamos usar aqui o cavalo, o que que vai dar, ó, é super efetivo, nem sabia, muito bom, tchau, tchau Judud, finalizamos aí então, apenas usamos um pouco do Kengaskan, e o Dug Trill deu conta do resto, galera, fiquem ligadinhos pra próxima batalha de Pokémon Stadium, tá da liga Pokémon, da liga Pokéball, né, liga Pokéball, vamos tentar vencer essa liga aí pra continuar com as outras, tamo junto, é nóis, é Crocs Games, valeu! Tchau, 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 tchau!